de uma forma perfeita e dá para fazer download com boa qualidade eu vou continuar com a qualidade SD mesmo assim é 720x450 pixels que não é mau mas se quisesse na qualidade máxima podia experimentar gratuitamente 3 dias mesmo assim é bom o que ele oferece agora é só dizer o que é que eu quero retirar daqui vou retirar daqui o capacete vamos ver se ele vai conseguir fazer aqui neste cenário vamos ver ok deixou ali lixo vamos tirar o lixo agora perfeito perfeito não conseguia adivinhar que estava ali ele repôs os papéis e a mesa está perfeito vou tirar dali a caneca colocou ali uns veiositos mas pode ser da própria mesa vamos ver está perfeito agora vou tentar assim uma coisa mais arriscada que é tirar aqui esta pessoa daqui vamos tirar isto tudo vou tirar também o telefone dela porque ela levou o telefone e aqui a sombra vamos ver está perfeito está a primeira até a próxima um Obrigado.